E aí pessoal, estamos de volta, aqui é o Daniel Tevez. Sejam bem-vindos, a gente vai jogar o Everton Pelegrino contra o Mundo. Ai gente, é nóis. Aí no PSG é o trecho de olho com o Felipe Marquezine. E aí? E quando ele é um terceiro? Aqui, como todo bombeiro no mapa, quando você aperta dois botões, ele dá uma rodopiada e tira um pedaço da sua vida, né? Nossa! Da puta que não bateu aqui, velho. Nossa, tá no joelho, velho, nossa senhora! Nossa, sabia, velho! Fiz um montinho, velho! Sabe pra lá os seus fundos? Se não fosse eu, hein? Rola aí, velho! Uuuu! A boca! Rola aí! Caraca que ela tá num golpe, ela faz duas horas ali! Ah, que horas da volta! Vamos bater nesse filho da puta que a gente vai ser um filho da puta aqui ó Toma! Toma! Maldito! Toma! 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 Vai ter uma cena dessa lá no campinho! Como é que catou o outro e começou a bater assim? Toma! 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 O que parou dele é essa? Ai! Problemas com a bateria! É a bateria de que o computador está acabando! Opa! Ó o lado dele! Vai, joga a bola aqui pra mim! Cacetado! Ai! Falei sem querer! Levei tudo! O que eu fiz? Porra! Merda! Cacete! Você está dispensado no jogo! Quem está ligando? Caraca! Eu estou sem moral mesmo! Foi mal! Cadê o Felipe? Ele está aqui! Caraca, mano! 20 a menos de vida agora! O que é isso? 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 Eu tenho 6! Ai! Eu não vi que tinha um buraco ali! Eu vou dar uma placada em todo mundo! Toma! 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 Deixa eu jogar ali fora É um lixo Masa da equipe ser um animal Vou pegar essa placa Que legal A lixeira é foda Correndo com o caminhão Toma É uma picaquinha foda Deixa eu tirar o saco Toma Toma É segura que é forte Caramba Vou bater no nosso bosque Corre Ficou a hashtag chateada Que caça Seu trouxa Maquinha Tem uns tempos de pegar trem O Daniel falou desse negócio de pegar moeda Isso é ainda Pô, você tá ligado que essa tiazinha aí que falava assim Oi senhora aí Uma vez eu tava em um monte da serra E tava vendendo num bar lá Aí só via alguém falando assim Agora eu ganho essa merda Aí quando foi ver Era essa velha aí que não tinha olho Ela tá aí O que é que tá batendo comigo aí, velho? Que sacada Essa velha aí tava numa máquina caça-níquel Aí eu descobri que todo esse dinheiro que ela pedia Ela ia jogar lá Caraca, mano Safada, velho Uma vez uma moça falou Senhora, a senhora não tem olho Me manda rolar na louça E ela ficou brava Esse porra é mal doce também, né, mano? Eu fui muito brava Vou agarrafar tudo aqui com a minha garrafa Puta merda Olha esse xoxoxan Ih, mano, a minha mina era mudada, velho Ih, parece com quem ele tá controlando E eu como os personagens controlando Nossa, é uma torre, velho Uma torre Uma torre Essa poeira aí Ih, explodiu Ai, velho Tem um especial na Facebook Que legal Por que só eu como subir, né? Eu sou do louco Ha, ha, ha Gostei Tô batendo em todo mundo aqui, velho Tô no mó cacete aqui, gente E aqui mata mais, mano Aqui é... Eu tô de guest, né Ai, ai, mano Ai, ai, velho Eu tô de guest, mano Beleza Ei, cara Eu já não perdi o jato E por que o cara da puta Que jogou um balde na minha cabeça, velho Maldito Acabou Ah, eu quero brincar nos cavalinhos, espera aí Ah, eu quebrei Ae, eu quebrei Ah, lá, lá Vou pegar as bolinhas de neve Nossa senhora Tanto que esse maluco é esse zemo aí Sei lá, cara Da pica Bate, bate tudo neles Tem que fazer a remédia Aí, ó Assistiu o seu visual Tô mexendo doido aqui, ó Vou pegar o meu peito aqui Opa Moleque Demora, meu caralho Pessoa Opa Menino do troco Opa 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 Se você tiver uma sugestão melhor aí Se você tiver uma sugestão melhor aí Com uma da Brasileirada de Scott Opa 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 É essa ai Mãe Eu nem sabe É, eu vou dizer um japonês Tá né, eu vou dizer essa aqui Vê Rapos Tem lá pra mim Vai defender mano? Caraca, os caras não perdoem Give me your money Boa, boa, boa Dermei Isso ai, última sim Muriu É Alto rápido mano Isso ai com carinha de maurice É A gente tá batendo mano Vários rítmicos É Vários rítmicos Vai pegar Pelo menos que você vai pegar um filho da puta qualquer e tacar no outro mano Mano, vai pegar um filho da puta qualquer e tacar no outro mano Aí é sujeito E por que a gente vai ter esses caras? Pelo caras Tá com a minha mão Por favor Pelo caras Levanta bordão Ah, minha menina vai dar uma bundada nele só que eu não sei que ele vai dizer que ele vai entrar A gente tem que fazer uma pesada, ó. Mano, é minha zica, velho. Ela pegou o gordo, velho. Olha isso, mano. Ela pegou o gordo, velho. Solta esse gordo. Toma esse gordo, velho. Ela pegou o gordo, velho. Tem que tomar um gosto, velho. Só fode. Os gordo também não, velho. Fazem mal a ninguém. Nossa, porra! Voltou pra falar da coisa, velho. Falei também, mano. Manda a espuma ali, velho. Fugou, ó. Agora faz esse maluco sair aqui. Não mesmo, cara. Vai ficar com esse cara aqui. Viaje, cara. Solta o maluco pra ele matar logo. O que você vai comprar? Ah... Rainbow Mac. Rainbow Mac. Rainbow Mac. Só uns arreglados deles. São isso rolos feitos? Agora faz o que? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Só mesmo aí. Tá cheio. É? Perdeu? Hiiii. Eu acho que eu estou mudando. Não, não, não saiu. Não saiu da mesma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai comprar um monte, velho. Na roqueira. Vai comprar três, velho. Vai ficar mais forte que não é. É, mano. Safada. É. Já comprei quantos? Já até perdi almoço. Vai comprar mais, né? Quase dava mais um. Não. Não. Vem. Ó. Defesa, ataque, stretch, fica mais forte. Se eu estiver jogando o Scott Berger pra ficar forte é só isso. Muito bom. Essas jogas são os sapatosos. Ó, eu estarei criando de imagem. Essa escara aqui não vai dar em graça. Olha, ela tem aquela caixa ali ainda! Ó, ó, ó. Que esta? Aê, eu te salvei, ô! É assim que faz com os amigos? Nossa, que ruim, velho! Ah, montinho, montinho, pelo amor! Ai, que cacete, mano! Ô, ué, nossa! Precious! É isso aí que tô de merda. Olha, ele tá com a porrada, velho! Tá pensando... Não ia ser que tá gravando, né? Puta que bora! Caraca, você vai gravar ainda, mano? Não, eu tô batendo o ano, eu tava sabendo, né? Ah, tava com a esperança de fazer, tipo, o final zoom, tá ligado? Você começa a dar um tiro no trem da pele e explodir. Aí você explodiu um burro no camão. Sim, você acabou de ganhar um de volta. Bate no gordo, bate no gordo. No gordo você tem que começar a ganhar um golpe contra o outro lado. E eu vou larcar lá. Ai, cacete. Bate no vento aqui. Legal que a privatização aqui dentro do negócio já não cai nem, né? Eu acho que é secreto. É. É verdade, né? Eu lavo assim o parceiro dele. Só vem com bola, defende. Nem dá pra comprar nada, né? Nem dá pra comprar nada, né? Tem que pegar o cara? O que é que é que vai pegar? Não dá pra comprar nada, né? Não dá pra comprar nada, né? Que jeito, mano! A gente tá doida, mano! Mano, lá embaixo, velho! Que jeito, mano! É, cara, rapaz! Que maluco sangue! É, cara! Escoate, mano, cara! É, cara! Ah, deve ser que nem aquele negócio vazio! IAB! Cacete! Oh, esses tiros! Vai me deviver aí! Vou morrer! Não, 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 não! Vá! Oi! Morri, mano! Olha o nosso companheiro que eu tenho, velho! O cara deixou morrer, mano! Você não pode botar a culpa nos outros! Não sei se tá... Já que você tá ficando... Não, 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 não! Morra! 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 Essa lá faz embaixo! Sim, vai! O seu machão, então! O seu bichão, então! O que que? É, fazendo risada, velho! Toma na cara, então! Vai, levanta aí, seu médico! Essa borda não é? Essa borda não é? A borda foi pra gente, velho! Tipo assim, vejo a borda e quem chutava aí pra fora Viaje, cara! Mais um doido! Seguindo! Que mario! Super Mario Bros! Bate aí mesmo! Bate aí! Bate aí, mano! Com certeza? Bate aí, velho! Vamos ter com isso, né? Bate aí, mano! Pode ter essa cosa! Biserra! Agora é o chefe! Vamo lá, um boss dessa fase aí. Nossa, parece muito Charlie Murder. Nunca vi isso. É nesse knife aí, só que é mais desenho, não tão pixelizado. Oh, Iori velho. Iori tostadinho. É o fogo do Kyo. Kyo-ri. Batei com um copo velho, de plástico. Porque isso faz todo o sentido do mundo. Pelo menos que o mundo. Pelo menos que o mundo. Get up you piece of shit. Pelo menos que o mundo. Ah, isso é ela? É. Uma. Ele tem Raduque essa daqui. É. 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 muito mais the mostrato. O Everton o Pelegrino que jogou. É isso ai galera. Valeu. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Use os comentários para não sugere novos vídeos, temas ou melhorias. Se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, pois a live é a lista de um vídeo por dia. Valeu, até mais!